Então vamos conferir o que que teve nas notas de atualização de hoje, sejam todos bem-vindos a mais vídeos do canal do Nen, além das notas de atualização, vamos falar de outras coisas também, beleza? Então bora lá, conferindo aqui, vamos começar com notícia ruim, notícia ruim, ou não, depende aí de quem tem o Shiryu Divino. Então, eles falaram ontem aqui, né, que não vai ter atualização, então amanhã, quando der 7 da manhã, todos os eventos já vão mudar automaticamente, sem ter atualização. O que que isso quer dizer? Que eles já incluíram a atualização de amanhã, na atualização passada, que eles estão lá de férias, né, o Natal, Ano Novo deles, eles comemoram no final de janeiro na China, beleza? E o que que isso vai acontecer? Que a gente sabe que o Shiryu Divino, ele veio bugado, né, ele não está ativando o seu CR, não está ativando o seu Shield, e se não vai ter atualização, possivelmente ele não será corrigido. Então teremos, possivelmente, né, não dá pra ter certeza, mas possivelmente o Shiryu permanecerá bugado. E por que que eu falo que depende aí dos jogadores? Quem não tem o Shiryu Divino, quem não utiliza o Shiryu Divino CR, vai ficar feliz, porque o Shiryu Divino tá muito top, e não vai utilizar ele. Eu tenho o Shiryu Divino, eu tava utilizando ele muito, né, tava lá, tipo, 6 formações, 5 formações de Shiryu Divino, uma pra que ele seja banido, mas infelizmente tive que tirar. Eu gosto dessa vibe de personagem desbugado, porque você fica uma semana sem jogar com o personagem, deixa o PVP um pouquinho diferente, mas tem a galera que quer jogar com ele e tá revoltado, vida segue e vai ficar revoltado por mais uma semana. É uma revolta à toa se permanecer com o bug, aceita que vai ser a semana temática sem Shiryu Divino novamente, tá? Então, somente na próxima quarta-feira que teremos a atualização, beleza? Como vocês podem ver aqui na página do... Do como é que fala? Ah, esqueci, do COC, né, não atualizou, inclusive tá aqui o código também pra vocês pegarem aqui no testor. Eu postei esse código, acho que no vídeo da quinta-feira ou sexta-feira passada, mostra como pega o código também, pra quem não viu o vídeo, tá? Vou ver se eu deixo nos cards também. Tá dando um frag, livro azul e 200 flores. E vocês estão ligados? Flores é muito importante, eu tenho dois anos e meio de conta, até hoje não tenho nenhum templo no level máximo. Mas vamos aqui no Sangseia Cia. E no Sangseia Cia, galera, no caso aqui, ó, já saiu as notas de atualização, beleza? O que que nós temos? Parece que é pouca coisa? Não necessariamente é pouca coisa. Ó, vamos ter aí a invocação do Gestalt, que não se juntará as invocações. Mas é muito bom, porque o Gato da Fortuna provavelmente deve vir semana que vem. Já tá até anunciado, na verdade, aqui. Então, você pode esquipar ele. É um personagem que, atualmente, o meta não está favorável. Embora com a Albafica dá pra prejudicar a Saori, né? Mas ele tem a Juni que rebenta ele. Mas você bane a Juni, o Albafica desembola lá com a Saori. Mas, ah, sei lá. Não, não, não. Quando não tiver Juni e Saori, quando elas estiverem no meta, ele vai ficar tenso. Então, bora lá. Continuando aqui, teremos um evento inverno de lua cheia. Tá falando que é um evento de skin flip. Talvez é aquele evento que, talvez, vira carta e você pode ganhar uma skin. De quem será? Não sei. Chegou a do Chaka, da Persephone, no servidor chinês. Pode ser a do Chaka. Da Persephone, acredito que não. E deve chegar no lançamento dela. Que, inclusive, eu especulo que a Persephone deve chegar nos duelos sagrados semana que vem, tá? Se não for semana que vem, obviamente, é daqui duas semanas. Eu espero ter banners de duas semanas. E também, falando em banners, saiu lá no meu canal NemLives, tá? Os sumos do Albafka, até pegar. Ele já está na conta hoje à tarde. Teremos live dele de duas às quatro. Quem puder participar lá, cola lá pra gente mitar com o Albafka. E quem não tiver disponível esse horário, a live vai ficar gravada no canal NemLives. Duas horas aí, jogando de Albafka. Pra quem quiser ver eu jogando com ele, o que eu estou achando dele, comentando com ele, trocando ideia com o chat. Fechou? Voltando aqui também. Deixa eu ver. Aqui é a minha colinha, né? Do meu roteiro. Frio, live e sumos. Então, é isso que está fora aqui. Então, beleza. Continuando aqui. Teremos o evento Registro do Santuário. Show. Registro do Santuário. Aquele evento que tem as missões das estrelinhas. Vai liberando três missões por dia, de quarta a domingo. E é isso, tá? É, teremos o PVP Melee, que vai ser PVE, espaço dimensional. É o que a gente enfrenta, o boss da dimensão. Eu vou deixar nos cards também. Esse PVP Melee. Deixa eu até conferir aqui, ó. PVP Melee. Dimensão. Cadê aqui? Onde está os PVP Melee? Vamos ver. Vou mostrar todos que eu tenho aqui no canal pra vocês. Ah, é sério que eu não coloquei? O nome dele? Deixa eu ver aqui, ó. PVP Melee. Cadê? Vamos lá mostrar todos. Tem PVP Melee pra caramba aqui, né? Fica isso de passagem. Ah, cadê? Cadê? É, não tem aqui. É, eu não vou achar aqui não. Vou ver se eu deixo aí nos cards. O PVP Melee da dimensão, beleza? Enfim, vou deixar aí nos cards o PVP Melee da dimensão. Continuando aqui, nós teremos também o Gato da Fortuna, né? Que eu já citei, chegará dia 2. E evento de ano novo lunar. O que seria isso, né? Pra quem viu o vídeo de ontem, o vídeo que eu falei das atualizações dos chineses, são os eventos que temos aqui dos chineses de ano novo chinês. Quais eventos que virão? Não sei. Não dá pra saber. Inclusive, ontem teve um vídeo de invocações da Persephone e ela nos duelos galácticos. Se vocês não viram, vou deixar nos cards também. Ó, então temos esse evento aqui, né? Que é onde você fica alugado uma hora, você recupera todas as recompensas, dá recompensas cada 8, 15, 30 minutos. É uma recompensa até legal, olha lá. Não quer dizer que as recompensas vão ser as mesmas do global, beleza? Aqui, ó, vira carta. Chegou agora o vira carta. Dando a skin do Hypnos. Vamos ver o que chegou aqui, ó. Flores. Nem sei que flor é aquela. Vamos ver aqui, ó. Chegou... O que é isso daqui? Ah, pra pegar o CR do Hypnos. Não, isso daqui é o evento do CR do Hypnos que foi lançado aqui. Vamos jogar aqui pra ver se a gente pega alguma coisa. Esses dois eventos provavelmente vão chegar quando chegar o CR do Hypnos, tá, galera? Claro que eu não peguei nada. Então, enfim. Ó, esse aqui é o evento do vira carta... Não, o evento do vira carta é essa, né? Mas ele deve dar outro skin. Esse aqui é o da Persephone. Talvez possa vir o evento do Lune pra aqui. Esse aqui é o evento que tá dando tigre. Talvez venha o evento do tigre pra gente, tá? Esse aqui é o evento do Chaka. É só de login diário. Não, login diário não. Temos missõezinhas aqui, tá? Temos missões de boa. E parece que eles vão dar a skin do Chaka. Não quer dizer que esse evento vai vir, porque eu acho que esse evento aqui tem muito cara de vira carta ou de... Como é que fala? Aquele negócio que a gente recebe em missão mensal. Medalha do lutador. Pode ser a próxima skin do Chaka. Então, skip isso daqui. Esse evento aqui é bem da hora. Mas esses três eventos aqui, ó... Um é de dar 10 tiros por dia. Que eu acho que não deva vir, né? Mas espero que venha. Nada, textinho e textinho. Esse evento aqui também, ele é bem bacana, como vocês podem ver. É textinho. Ou você vai clicando aqui em toda a tela, não acontece nada. Tá? O evento que a gente já tem aí, vai sair. Esse aqui é o Amnestylar, vai sair. Esse evento eu acho que não vem, né? Que a gente escolhe um personagem, faz missões pra ter uma cópia dele ou desbloquear ele. Feito um, obviamente. Aquilo ali é de doação, alguma coisa assim. Esse aqui é o evento de ficar logado no jogo. Logo lá, 5, 15, 30, 1 hora e 120. Não sei se tem esse 120 aqui não, hein? Mas até 60 minutos eu consigo pegar todas as recompensas. Deixa eu ver se tem mais evento aqui. Restituição, Modo História da Persephone. Modo História. Esse aqui é de login que deu cenário novo, tá? Pode aparecer esse evento aqui pra gente também. De login diário. Esse evento pode aparecer de fazer comida. Você vai pegando as comidinhas aqui, ó. E aí você vai trocando nas recompensas. Clicando aqui, beleza? E o que mais? É isso. Esse é isso. Alguns dos eventos que podem aparecer. Que tem a temática aqui, ó. Vermelho e amarelo. Os eventos que podem aparecer do ano novo chinês que inicia hoje, tá galera? E é isso. Não sei se vai vir todos, se vai vir diferente. Mas acredito que vai vir alguns parecidos com recompensas diferentes. Beleza? Então amanhã vocês poderão conferir vendo esse vídeo. E o vídeo de amanhã também que eu vou trazer pra vocês. De qualquer forma, esse foi o vídeo da atualização de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos carros, como do PVP Melee e os dois de ontem da Persephone. Vai ter isso aí na tela. Valeu e fui!